ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Praia da Ponta Negra é aberta no feriadão depois do Ministério Público recomendar o fechamento. Movimentação nas saídas de Manaus é tranquila nesse começo de feriado prolongado. Em Presidente Figueiredo, garis voltam a fechar a rodovia em protesto por atraso no pagamento de salários. Em Parintins, parte do porto na honra da cidade ameaça desabar e prefeitura diz não ter dinheiro para obras. Na capital, grávida de nove meses, fica ferida em acidente de trânsito no São Jorge. E ainda a espetáculo gratuito da nova igreja Batista usa filme infantil para levar mensagem de amor ao próximo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, boa tarde. A Praia da Ponta Negra recebeu poucos banhistas nesse feriado. Um reflexo da indefinição sobre a interdição do local. O Ministério Público recomendou o fechamento, mas a prefeitura diz não haver necessidade e que a vazante não trouxe riscos para quem frequenta a praia. Feriado de sol é quando a Ponta Negra costuma ficar lotada. Mas o cenário hoje por aqui foi outro. Poucos banhistas. A polêmica em torno da interdição deixou muita gente na dúvida. A dona Josiana decidiu arriscar e veio com a família. Deu sorte. A praia estava aberta. É o único lugar mais próximo que eu posso trazer minha família. E essa semana até viria, mas como eu ouvi dizer que estava interditado, e hoje eu vi, é o lugar onde eu posso trazer minha família para brincar. Não acho nenhum perigo. A prefeitura recuou da interdição depois que um laudo do Serviço Geológico do Brasil atestou não haver perigo para os banhistas. O Ministério Público pediu a interdição da praia. Tudo por conta de um laudo técnico realizado pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, que atestou que o Rio Negro ainda não atingiu a cota ideal de 18 metros. Um termo de ajustamento de conduta feito em 2013 estabeleceu que se o nível do Rio Negro ficasse abaixo de 17 metros, a praia seria interditada. A preocupação do Ministério Público é com os buracos que surgem nesse período de seca e que aumentam os riscos de afogamento. O Corpo de Bombeiros chegou a dar um parecer favorável à interdição. Seu Moacir Palheta trabalha na praia desde que ela foi reaberta e teme prejuízos com essa indefinição. Porque nós temos conta a pagar, nós temos funcionários, a gente tem fornecedores que temos que pagar. Para esse feriadão, o Corpo de Bombeiros ganhou reforço e os banhistas devem ficar atentos às placas de sinalização e áreas de segurança para o banho. A Arsan apura denúncias sobre o descumprimento da lei da gratuidade para idosos no transporte intermunicipal. A movimentação de passageiros deve aumentar nesse feriadão prolongado, nas principais saídas da capital. Na rodoviária da capital, 100 ônibus fazem o transporte de passageiros para o interior do estado e Boa Vista. A estimativa é de que 2.500 pessoas passem por aqui todos os dias até domingo. O principal destino é o presidente Figueiredo. A gente vem de um momento muito cansativo de trabalho, né? A gente vai para lá para relaxar. A fiscalização foi reforçada para evitar irregularidades. O problema tem sido em táxis e lotações. Pela frequência de viagens, mais pelo táxi, mas são problemas de pequenas proporções, muitas vezes na inobservância do passageiro, na colocação do cinto, são coisas de fácil solução. A Arsã também apura denúncias de desrespeito à gratuidade no transporte intermunicipal. Idosos têm direito. Quando não tem vaga, tem que pagar metade, mas às vezes, se a gente falar alguma coisa, eles vão até aceitar. Mas se você ficar de bico a lado, eles tiram a passagem normalmente. Tanto o pessoal que faz a travessia fluvial, como o pessoal terrestre, o pessoal dos ônibus. Aqui no Porto da Seas, a movimentação foi bem menor. Até às 8 horas da manhã, 600 carros deixaram a capital, mas quase não teve fila. Com poucos carros e as balsas quase vazias, as viagens diminuíram. E aí não teve jeito, foi preciso esperar. Não tem outro meio, não tem outra solução. Temos que aguardar, temos que ser pacientes. Sete balsas são usadas nesse feriadão. O fluxo maior foi do interior para a capital. As lanchas que fazem a travessia Careiro da Várzea, Manaus, não pararam nesta quinta-feira. Essa família veio de Borba. Saímos de Borba, no Expresso, seis da manhã, duas horas de viagem até Altazes. Altazes a gente pega um táxi. E olha, quem pega a estrada com destino a presidente Figueiredo, vai ter de passar pela fiscalização reforçada na barreira da PM, na BR-174. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Márcio Azevedo. A Polícia Militar não estimou a quantidade de veículos que deve deixar Manaus nesse feriado prolongado, na saída da M070, que liga Manaus a Manacapuru pela ponte, e nem aqui pela saída que dá acesso aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Nesse exato momento, a quantidade de veículos no local é muito pequena, são poucos carros. Mas o feriado está só começando. Ele vai até a próxima terça-feira. Aqui também é o acesso principal para quem vai se dirigir à terra das cachoeiras, presidente Figueiredo, e também à cidade roraimense de Boa Vista. As pessoas que forem seguir para esses dois destinos, é bom ficarem preparadas para não terem surpresas ao chegar em presidente Figueiredo, na terra das cachoeiras. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Pois é, mais de 40 servidores públicos da prefeitura de presidente Figueiredo voltaram a fechar hoje os dois sentidos da BR-174. O protesto, mais uma vez, foi por causa dos salários atrasados. Houve congestionamento na rodovia durante toda a manhã. Os manifestantes são funcionários da limpeza pública do município. Eles usaram galhos de árvore para fazer um bloqueio. Não houve negociação e um gari chegou a ser agredido. Mas a manifestação terminou com a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Você vai ver a seguir, polícia investiga a avô suspeito de estuprar o próprio neto. A criança está desaparecida e ainda em Parintins, parte do porto na orla da cidade ameaça desabar. É o que você vê em instantes. Legenda Adriana Zanotto